O programa Júnior Mosco revela, oferecimento, trajeto turismo, N.R. Constante, extratos da terra. Boa noite. Com mais de 30 anos de experiência em diferentes áreas da administração, formado em ciências contábeis, o executivo Sidney Matos é o convidado de hoje do programa Júnior Mosco revela. Filho de José Barbosa de Matos e Francisca Lopes, casado com Elaine e pai de Bruna. Sidney atualmente emprega todo o seu conhecimento à frente da diretoria da JCB do Brasil. Empresa inglesa, fabricante de equipamentos de construção industrial e agrícola. Ele vem ao nosso programa para contar um pouco de sua história, expor suas opiniões e falar ainda das diversas frentes sociais e humanitárias que está envolvido. Seja bem-vindo, Sidney. Obrigado. Primeiramente, é um prazer estar recebendo você aqui. E aí eu queria que você falasse um pouquinho para a gente. Vamos começar a falar sobre o seu primeiro emprego. Como que foi? Aonde se deu? Para a gente poder, e assim, quem está lá em casa conhecer um pouquinho mais do Sidney. Bom, primeiramente, obrigado pelo espaço, pelo tempo, pelo convite. Bom, o primeiro emprego, como registro oficial, foi numa loja da Jim Starka. É uma loja autorizada da Leps, em São Paulo, na rua São Bento, 75. Eu tinha 14 anos e eu era muito hábito, assim, não tinha muita vontade de ser independente, né? Queria ganhar meu dinheiro, né? Então, eu saía, antes disso mesmo, eu saía procurando emprego, né? Eu e o Grega sempre íamos em lojas, pequenos indústrias, perguntar se podia, né? Se tinha uma vaga para a menor. A gente sempre chegava com a pergunta se tinha vaga para a menor. E esse dia eu fui sozinho, né? Fui nessa loja da Jim Starka. E aí falaram, pessoal, tem uma vaga de office boy. E logo depois eu fui descobrir que a vaga de office boy, na realidade, o boy era a parte da tarde do vinalzinho, né? Mas durante a manhã ela ia limpar os vidros, recolher bicho, passar carpete na loja inteira, né? Então, o meu primeiro emprego, meus primeiros seis meses foram uma rotina mais ou menos assim. Carrega a caixa pro estoque, dois lances de escada. E aí você falou que já trabalhou nessa... Seu primeiro emprego era na cidade de São Paulo. Você nasceu em São Paulo e cresceu na cidade de São Paulo? Eu nasci em Mariápolis, que é perto do Mato Grosso, uma cidade muito pequena. Fica entre Adamantina e Vila Centro de Lente. Mas aí meus pais mudaram pra São Paulo, eu tinha seis meses, tinha menos de um ano. Ou seja, é paulista. É, é paulista. E aí passou toda a sua infância em que região de São Paulo? Foi na periferia de São Paulo, num bairro chamado Sapopemba. Quando meus pais chegaram nesse bairro, não tinha infraestrutura nenhuma, não tinha asfalto, não tinha água, não tinha esgoto, nada. Minha mãe ia na mina buscar água, mesmo em São Paulo, na capital, mas mesmo assim, não tinha infraestrutura. Era um bairro bem afastado. E seu pai trabalhava? Meu pai era metalúrgico, né? Ele chegou em São Paulo, já arrumou um emprego na Manism, que é uma metalúrgica alemã, e passou a carreira inteira, ele profissional, se aposentou na mesma empresa. E dessa infância, o que o Silvio me traz de resgate, o que valeu a pena, que poderia ser um fato marcante? Olha, como fato, acho que tem vários fatos, mas uma coisa que ficou muito forte para mim a vida toda, né, foi a união em família, assim, né, e o valor que os meus pais davam, né, tanto para o trabalho, para a questão moral, né, isso daí sempre foi muito forte, né, era uma região, como eu falei, era periferia, era muito difícil, né, a criminalidade era muito alta, né, perdia amigos com tráfico, com criminalidade, e tudo, e os meus pais sempre foram muito em cima, né, muito próximos, assim, participavam muito da nossa... Dessa trajetória. Dessa trajetória, pra ter certeza que a parte moral, né, eles tinham pouco estudo, mas a parte moral... Quando você fala da nossa infância, quantos irmãos? Tenho duas irmãs. Duas irmãs. Eu sou o mais novo, né, tem a Sônia, que é a mais velha, a Célia, que é a do meio, e eu. Tá, e quando você fala assim, sempre o seio familiar foi muito importante, e dentro dessa jornada eu perdi vários amigos. Você acredita que talvez esse despertar para já trabalhar desde cedo e já ter uma conduta de... já ter uma visão ajudou a sair desse, vamos dizer, meio que pudesse, talvez, desviar o caminho do seguinte? Eu acho que... acho que não tem certeza, porque, por exemplo, o meu pai trabalhava como metalúrgico durante a semana, no final de semana ele tinha uma barbearia, barbearia em frente de casa, então ele trabalhava sábado, domingo, na barbearia, e de semana no... na Mães. E minha mãe, ela fazia os trabalhos de casa, mas também ela pegava trabalhos de confecção, né, de uma confecção que tinha lá próximo, né, em Santo André, e levava pra casa e fazia em casa, né, então era muito focada, assim, era muito dedicado, né, ao trabalho, à família e tudo isso daí. Cria, né, eu acho que não tem palavras que você diz, você pode tentar conduzir uma família com palavras, mas o exemplo é muito forte também, né. Então, esse exemplo dos dois sempre foi bastante forte. Não adianta falar se ia agir de uma outra maneira. E agir de uma maneira. Você, logo que foi pra universidade, você ingressou na universidade de Itaubaté cursando contabilidade. Isso. Antes de Itaubaté eu fiz um ano de ciência da computação em Mogi das Cruzes. Tá. Mas aí, no segundo ano, entre o primeiro e o segundo ano, meu pai teve um infarto, né, e aí na dúvida se eu ia poder contar com a ajuda dele, ou se eu ia ter que sustentar a família, né, dali pra frente, aí eu resolvi parar com a ciência da computação. Aí eu voltei, ficou um ano parado, aí eu voltei pra topar técnico em ciência da computação. E por que a escolha da ciência da computação? Bom, primeiro eu já tinha feito técnico, né, de contabilidade na Vida Prudente em São Paulo. E o motivo era, assim, não tinha, não tinha uma ideia formada do que eu queria fazer. Eu sabia que eu tinha que ser na área de humanas. Eu sempre, desde pequenos, uma questão de relacionamento, assim, gostava muito, né. Os meus pais, eles ajudavam em alguns lugares, né, em asilo, em algumas coisas lá. Sempre teve pessoas da família morando em casa, porque vinha do interior, precisava de ajuda. Então, a área de humanas eu sempre, eu tive certeza que eu queria trabalhar. E aí tinha um primo meu que trabalhava em banco, que tinha feito ciências contábeis, e eu falei, essa área que eu vou trabalhar, né. E aí eu fiz o técnico, né, e depois que eu mudei pra São José, eu tenho que fazer ciências contábeis. E isso veio de encontro, essa graduação que você fez, veio realmente de encontro com aquilo que você esperava pra poder agregar esses conhecimentos, tanto de valores morais, como também de conhecimentos técnicos? A questão moral, né, eu acho que é muito importante em qualquer área, né. Você pode trabalhar em área de relações humanas, mas também engenharia e medicina, principalmente, né. Qualquer área que você trabalha, a questão moral é muito importante, né. E a questão técnica, pra mim, era interessante, porque eu sempre gostei de números, e na área contadência tem a parte de humanas também, né, tem RH, tem administração, né. Porque dentro da contabilidade servem várias áreas, né. Várias frentes. A cada ano, centenas ou milhares de pessoas ingressam no mercado de trabalho. A maioria dessas pessoas começam pensando que apenas o conhecimento técnico é suficiente. Mas não é. A formação e conhecimento podem colocá-los em lugares privilegiados. Mas a vontade de realizar e a disposição para trabalhar, né, pegar pesado, digamos assim, é bem mais... é uma grande maioria que pensa nisso, né. São poucas pessoas que pensam em fazer a diferença. Imagino que foi assim na sua trajetória e que você consegue ver isso hoje no mercado de trabalho, essas pessoas que são despejadas no mercado. Mas nós vamos deixar essa pergunta para ser respondida no segundo bloco. Já voltamos. Agora em Sorocaba e região, o complemento que faltava para a sua vida profissional. Para você, não vai existir distância para buscar o conhecimento. A NR-Consult, com sua inovação, está levando o conhecimento até você. Todos os cursos para informática e treinamentos. Isto é o ônibus escola, onde você vai adquirir a sua capacitação profissional sem precisar sair da sua empresa. O ônibus escola contém sala de aula integrada com um computador por aluno. Uma inovação da NR-Consult, levando o conhecimento até você. NR-Consult, treinamentos corporativos. Peru, império de tesouros escondidos. Não veja o filme. Viva-o! Desfrute de comodidades de elevado nível. A gastronomia mais requintada. Imponentes cenários repletos de magia e fantasia. E a diversão que apenas pode encontrar aqui. No Peru, império de tesouros escondidos. Está procurando um lugar agradável e aconchegante onde você pode levar sua família? Você encontrou a pizzaria Ramal 10. Pizza de alto padrão com o melhor preço. Aqui temos rodízios de terça a domingo. E essas pizzas são tão gostosas que vão saborear a sua vida. Um lugar com um bom atendimento e estrutura de alto padrão. Mas com o preço que você pode levar todos para brindar os melhores momentos. Pizzaria é Ramal 10. Rua Aparecida, 1361. Delivery, 3233-9301. Pizzaria Ramal 10. A Estratos da Terra está inovando cada vez mais em favor da beleza. Recebemos o Lipofem Magic 3C com a evolução da nanotecnologia. Você retira celulites e gorduras localizadas. Também conheça o Pro Vegetal, o creme de massagem estética corporal, drenante, pré e pós cirurgia. Além dos nossos produtos que inovam o seu ser e iluminam a sua beleza. Você merece ser tratada com produtos de confiança. Use Estratos da Terra. Avenida Coronel Nogueira Padilha, 227. Telefone 3227-5215. Abertura do Nogueira Padilha, 227. Festa de 15 anos, bodas de ouro, aniversários, casamento ou outra comemoração. Onde fazemos a festa e você só comemora. Bifê com pizza. Eles vêm com toda a sua estrutura. Mesa, cadeira, talheres, a decoração. Pizza de todos os sabores. É feita na hora. Sua festa sem sujeira, com praticidade e com seus convidados satisfeitos. Faça com pizza. Festa com pizza atualmente é a mais eficaz e mais barata para você oferecer. Bifê com pizza. Ligue 3017-5812. De volta no segundo bloco, eu tinha deixado uma pergunta aqui para o Sidney Matos, que hoje está nos presenteando com sua presença e falando sobre como é o mercado de trabalho dessas pessoas que são inseridas. E aí eu queria saber a sua opinião, Sidney. Como que é, para essas pessoas, como que elas, se realmente elas vão encontrar dificuldades, vão encontrar facilidades. Qual é o perfil desse profissional que hoje chega no mercado? Bom, já na época da faculdade, quando eu estava cursando ciências contábeis, tinha um professor que falava que, daquela sala, um ou dois chegariam à posição de diretor da empresa. Uma meia dúzia, talvez, fosse coordenado no escritório de plantabilidade. E alguns outros poderiam ser pastel, fazer alguma coisa assim. Nada contra dois de pastel, né? Mas o que ele, já de imediato, ele explicava o porquê. Ele falava que o que ia diferenciar um ou outro era a sua dedicação na profissão. E muitas vezes a gente vê um estudante chegando pelo último ano de faculdade, fala assim, ó, agora eu arrumo um estágio, estou empregado e acho que vai ficar ali para o resto da vida. E hoje já não é mais assim, né? Trinta, quarenta anos atrás a pessoa entrava na empresa, ficava até aposentar. E hoje na hora, o mercado cobra muito, né? Então, o mercado, ele é ascendente na cobrança de resultados, na cobrança para sempre se apresentar mais do que é, foi contratual, né? Então, muitas vezes o funcionário, ele é contratado para fazer dez, ele faz dez sempre, ele é remunerado para fazer dez, mas ele deve ficar sempre ali. Mas amanhã a empresa vai cobrar mais e se ele não conseguir apresentar mais, ele acaba sendo... Digamos assim que tem funcionários que vão para o mercado de trabalho querendo entrar em uma engrenagem e acham que aquela engrenagem vai sempre funcionar e girar até o momento em que ele se aposenta. Isso. Uma pessoa que entra assim hoje, ela já está basicamente enfadada ao fracasso, podemos pensar assim. Está enfadada a mudar, a ser obrigado a mudar de expectativa, né? Porque seis meses, um ano, ele vai ver que ele não pode ficar sempre fazendo a mesma coisa, né? Ele não vai ter um... Ninguém tem carreira estável, né? E hoje, as empresas olham muito os profissionais que apresentam mais do que foi exigido a eles, do que foi contratado. Mas vamos pensar um pouquinho no perfil do funcionário aqui no Brasil. A gente vê, tanto nos países europeus como nos Estados Unidos, você vê que em Inglaterra, que pessoas de mais idades, elas são valorizadas e elas têm um respeito, uma conduta, elas têm uma... Elas não são desprezadas. No Brasil, me dá a impressão que o conhecimento, muitas vezes, não é tão levado em consideração, mas levado em consideração a jovialidade, né? Aquela coisa que chega mais jovenzinha, o rapazinho mais jovem, e não sei se é uma impressão, mas eu sinto esse panorama, não sei se eu estou certo, mas me parece isso, que as pessoas meio que são descartadas, principalmente, não só na área, digamos assim, da mão de obra, mas na parte administrativa também, eu percebo assim, são poucos os casos que continuam sendo ocupados por pessoas de uma idade, digamos assim, mais avançada, num olhar, assim, rotulado, né? Porque hoje é muito difícil você medir a idade de uma pessoa, né? Hoje as pessoas, antigamente, se olhava uma pessoa de 60 anos, era uma pessoa idosa. Se eu olhava uma pessoa de 60 anos, é um moleque jogando tênis, jogando bola, e você, enfim... Tem duas coisas, eu cheio um pouco dos dois, um pouco a impressão do que a gente tem. A gente tem que levar em consideração que a Europa é um continente mais antigo, mais idoso, né? Você não tem muitas crianças lá, você não tem muitos jovens, tem mais, a população, a parte do cara é maior, né? E, então, você tem pessoas, você tem países importando jovens para entrar no mercado de trabalho, porque não tem jovens para começar, né? Países como Holanda, Alemanha, né? Não tem muitos jovens disponíveis. E o Brasil é um país jovem ainda, né? O Brasil, a Índia também é um país jovem, alguns países asiáticos são... A América Latina, como todos, são países jovens. E isso é um fator. O outro fator é preconceito mesmo. Tem muita gente que tem preconceito com idosos, tem preconceito com o corpo, com a religião, com tudo. Então, o Brasil é bastante preconceituoso ainda, né? As pessoas só olham, não olham tanto... Olham profissional, mas muitas vezes levam em consideração algum outro fator. Podemos entender, então, assim, que, tristemente falando, numa entrevista, o perfil ideológico ou o perfil racial pode dificultar a entrada de uma pessoa por questões... Dependendo do entrevistador, porque a gente cresceu muito com esse negócio das questões raciais, preconceituosas, fazendo parte de piadas, né? Que, na realidade, esconde um pouco de preconceito. Quando você diz, independente do entrevistador, você acredita, qual a sua opinião sobre as pessoas hoje que estão dentro do RH, que estão formatando, que estão buscando, elas estão preparadas para realmente poder recrutar um funcionário? Elas estão preparadas para alçar voos ou elas... Como que você, de um modo geral, você vê isso? Bom, tem de tudo, né? Tem departamentos de RH que eles pegam o nome de uma função, a descrição de cargo, mandam para uma agência, coleta currículo e fazem entrevista. E tem departamentos de RH que vão procurar conhecer, conversa com o entrevistador, vê o perfil do entrevistador, do chefe, quem vai ser o chefe do futuro, do candidato, né? Procurem entender e, às vezes, até identificar se tem qual o perfil que eles precisam, não só como técnico, mas como pessoa do candidato. Então, depende muito do RH, temos o RH mais ativo, mais proativo, procurando entender antes de selecionar. Então, vamos falar, situar aqui na nossa região. Nossa região, ela tem um trabalho ponderado nisso ou ainda tem uma questão meio sofrível na questão de recrutamento mesmo de pessoas? Tem algumas empresas que pesquisam, que consultam, que vão na empresa, querem conhecer o gestor que vai ser o chefe daquele candidato, para traçar a partida de não só o técnico, mas o pessoal também. Então, estão... Tem algumas empresas que trabalham... Numa porcentagem, digamos... Bem pouco. Bem pouco. Infelizmente, bem pouco, mas tem. É, infelizmente, né? É, eu costumo olhar do lado positivo, né? Eu falo assim, já tem alguma coisa... Já tem alguém tentando olhar para o mais humanizado, né? Não, não. Não é só um processo de seleção, né? Porque a gente fala de processo de seleção e trata como um processo mesmo. Pega a vaga, põe um anúncio, pega os candidatos e manda para a empresa, né? E, na verdade, é uma pergunta possível. Quando você vai ver um funcionário, você realmente, você vai pelo que ele vai apresentar ali ou já tem um feeling de olhar para aquilo e falar, não, esse tem algo para contribuir? Pelo currículo é muito difícil, muito difícil. Porque, muitas vezes, o currículo apresenta uma coisa e, na entrevista, você vê que não é bem aquilo. Então, eu sou muito mais conversar, né? E não só sobre a vida profissional, mas também como é com família, como que é com comunidade, como que ele se relaciona. Porque isso faz muita diferença, né? Porque ele vai entrar numa cultura, né? A cultura da empresa, se ele não se encaixar naquela cultura, ele pode ser um ótimo profissional para a empresa A, B e C. Mas, na nossa empresa, ele não vai se encaixar. Então, toda empresa tem uma cultura, tem um momento, né? Então, depende muito disso também. Estamos terminando o segundo bloco, o Júnior Mosco revela, hoje recebendo Sidney Matos da JCB do Brasil e já voltamos. Agora em Sorocaba e região, o complemento que faltava para a sua vida profissional. Para você, não vai existir distância para buscar o conhecimento. A NR-Consult, com sua inovação, está levando o conhecimento até você. Todos os cursos para informática e treinamentos. Isto é o ônibus escola, onde você vai adquirir a sua capacitação profissional sem precisar sair da sua empresa. O ônibus escola, contém sala de aula integrada com um computador por aluno. Uma inovação da NR-Consult, levando o conhecimento até você. NR-Consult, treinamentos corporativos. Peru, império de tesouros escondidos. Não veja o filme, viva-o! Desfrute de comodidades de elevado nível. A gastronomia mais requintada. Imponentes cenários repletos de magia e fantasia. E a diversão que apenas pode encontrar aqui. No Peru, império de tesouros escondidos. Imagine você estar vestindo uma camisa única no mundo. Uma camisa feita com exclusividade para suas medidas, com caimento perfeito em seu corpo. Somente com um ZUG. ZUG Miami Brasil, camisa sob medida. Lipocenter, a rede de centro de estética avançada e emagrecimento mais completa do Brasil. Instalada também aqui em Sorocaba. Temos tudo em tratamento corporal e facial. Além disso, uma ampla estrutura para atendê-lo com muito conforto. Venha conhecer nossos tratamentos exclusivos na Lipocenter. Temos várias promoções de verão para você. Venha conferir. O melhor centro de estética e emagrecimento está em Sorocaba. Lipocenter, Avenida Washington, Luiz 573. Telefone 3329-8829. Com 16 anos de tradição, a churrascaria Boi Branco é a mais tradicional de Sorocaba. Com o melhor rodízio de carne, aqui você encontra sistema self-service, buffet de saladas, buffet de pratos quentes e buffet de sobremesa. Conquiste aqui o seu cartão de fidelidade e ganhe o seu rodízio. Comemore seu aniversário no Boi Branco com mais quatro pessoas e ganhe o seu de presente. O lugar mais tranquilo da cidade, conhecida como a churrascaria da família. Vamos comer um churrasco? O Boi Branco te espera na rodovia Raposo Tavares, quilômetro 105, sentido Araçoiaba da Serra. Telefone 3222-2838. Na sua vida profissional ou no seu cotidiano, é fundamental falar inglês e espanhol. O Instituto IASG está com as matrículas abertas. Temos uma metodologia própria de ensino de confiança, onde focamos no diálogo que você realmente vai usar quando for viajar, trabalhar ou se tornar um cidadão do mundo. Cursos de idiomas para crianças, adolescentes e adultos. Inglês, espanhol, francês e alemão é no IASG. Avenida Caribe, número 500. Telefone 15 3032-1350. IASG, você cidadão do mundo. IASG, você cidadão do mundo. Sidney, quando você começou a sua carreira de estudante em ciências contábeis, você almejava já assumir cargos e responsabilidade em várias empresas do país, tais como a Brahma, a Kaiser, a Médicos e hoje a JCB? Quando eu decidi ir para ciências contábeis, a minha decisão foi baseada no fato de que ciências contábeis, contabilidade, tem em qualquer empresa. E eu queria muito aprender um pouco de cada negócio, de cada indústria. Então eu falei assim, vou fazer ciências contábeis, já estava começando na Brahma na época e eu acho que o caminho é esse. Eu quero sempre aprender onde eu estiver trabalhando. E ainda hoje eu brinco com funcionários, eu continuo aprendendo, mudei de função agora, vou continuar aprendendo. A única diferença é que agora eu vou ganhar para aprender. Aprender. Qual foi o maior desafio da sua carreira profissional? O maior desafio foi na Médicos, quando o nome era Nélis ainda. O desafio era o seguinte, era mudar a empresa em perfil. Nós precisamos dispensar metade da produção, que eram 35 funcionários, e transformar em uma empresa de serviço. Então, paramos a produção e começamos a importar. O volume de vendas era menor, mas os contratos de serviço passaram a ser mais representativos para a empresa. Então, o fato de ter dispensado um grupo grande de pessoas, encerrar uma linha de produção, eu pensei muito no impacto que aquilo daria nas famílias. Isso aí foi um desafio grande. Mas, no final, a gente conseguiu manter planos de saúde por seis meses, dar um auxílio para as pessoas, para eles organizarem o currículo, ter acompanhamento psicólogo. No final de seis meses, todos estavam empregados. O Sidney, quando tem que fazer uma demissão, ou em massa, ou, sei lá eu, porque aquele funcionário já não, talvez não agregue valores ou não esteja correspondendo. Como que funciona isso para o homem Sidney? O marido, o pai, que sabe que aquela pessoa, muitas vezes, tem uma família por trás. Como que se processa? Porque é uma tarefa árdua e difícil. E foi justamente nesse desafio que eu estava muito abatido. E ia dispensar as pessoas, tinha famílias e tudo. E um colega meu, conversando com um colega meu, ele falou assim, olha, você precisa entender que é uma decisão da empresa. E você representa a empresa. Não é o Sidney amigo das pessoas. E eles foram entendendo isso. Os que não entenderam de imediato vão entender depois, porque você está dando todo o apoio para eles e para as famílias. Mas, naquele momento eu aprendi. Porque a gente está em empresa e a gente representa a empresa. A gente não representa nós mesmos, a comunidade. Muitas vezes você tem que tomar decisões que não são as mais bonitas ou você não vai deixar muitas pessoas felizes. Às vezes você tem que tomar decisões que não são as melhores para a empresa. Que às vezes não vai de encontro muito com o que você pensa, o que você sente, mas vai de encontro com o que a situação exige. Com o que precisa, né? Atualmente, sobre o Sabatuta, concentra-se toda a área de compras e pós-vendas de máquinas no Brasil, da empresa britânica JCB. Líder mundial na fabricação de retroescavadeiras e manipuladores telescópicos. O que representa para o Sidney isso profissionalmente? Bom, eu estou na JCB há oito anos, né? Quando eu fui para a JCB, a gente era um galcão ali na Aparecidinha. Tinha um volume bastante modesto, né? E eu via naquela época uma grande oportunidade, porque os equipamentos de JCB são todos para infraestrutura. Tinha um grande desafio, que era crescer. Tinha uma equipe muito, sendo formada uma equipe muito forte, né? E sem essa equipe não seria, não teria crescido tanto, não teria crescido possível. E isso foi uma conquista grande para o time todo ali, né? Não só para mim. E esses oito anos aí foram para construir isso do âmbito administrativo, financeiro, TI, RH, a parte legal, né? E agora está assumindo um outro desafio. O que eu achava importante não é uma continuidade na carreira, que é um pouco mais abrangente, né? Tem uma área um pouco mais comercial. Então, a área de compras e a área de pós-venda. Porque aí também fico pensando em uma empresa britânica. Eu morei em Londres e passei uma temporada e sei que tudo é muito canalizado, muito certinho, muito... Como é trabalhar numa empresa? Vocês seguem a metodologia britânica mesmo dentro da empresa? Ou aqui no Brasil teve que dar um jeitinho? Olha, eu posso te falar que 99% a gente segue o Bible Book mesmo, né? A gente segue o que precisa fazer. Porque é muito rígido. É rígido no sentido, assim, de... Muito metódico, né? Muito metódico, mas de um respeito, é isso que eu digo, é de um respeito muito grande. Às vezes as pessoas falam... Mas tudo aquilo que a gente vai falar, mas o respeito que o ser humano tem lá, vale a pena muitas questões que acontecem. E a JCB, ela é reconhecida como a maior, a melhor qualidade em equipamento, né? Cada quatro, ou cada dez máquinas vendidas nesse ramo de equipamento de construção, quatro são JCB. Eles têm um prestígio muito grande nesse ramo, né? E é justamente por trabalhar dessa maneira. E eu não posso até deixar de falar aqui, já falando JCB, mas que a JCB patrocinou o nosso espetáculo Vazio, que foi um sucesso, foi pela lei do Rouanet, e foi um sucesso estrondoso. E, assim, é muito bacana saber que uma empresa, ela vem e ela acredita num trabalho, né? Enfim, mas é muito importante essa parte que vocês têm também, né? Esse olhar para o outro, né? Bom, uma postura ativa em relação aos problemas sociais sempre foi uma grande preocupação para a JCB. Em sua opinião, qual a importância dessa prática para a comunidade? Bom, a importância é total, né? Porque a empresa, ela está inserida, ela está na comunidade, né? Então, não adianta você subir muros grandes para ninguém entrar na empresa para saltar e a empresa continua ali na comunidade, né? Não que a obra sociais, apoio a projetos sociais vai te livrar de qualquer problema, mas eu acho que, uma vez que a empresa coopere com a comunidade onde ela está inserida, é uma coisa natural, né? Vai ser natural. Dentro dessa cooperação, a JCB, no início desse ano, forneceu mais de mil retroescavadeiros para o governo federal. É, numa venda histórica para a empresa. O que isso significa de ganho para o país e para o nosso município? Bom, foram mil esse ano e mil do ano passado, né? São dois mil. Duas mil mais, pornecidas pelo governo federal. Primeiro, é, para nós, né? É um grande privilégio que aumenta a participação de mercado, tudo, né? Hoje, em praticamente 3 mil cidades brasileiras, né? Você tem uma máquina JCB, né? Isso daí é para a imagem também da empresa, foi muito bom. Para nós aqui, né? Tem um destaque, tem destaque em empresas, tem destaque nos órgãos governamentais, nós podemos empregar mais pessoas, né? Tanto diretamente para trabalhar na montagem dos máquinas, como diretamente nos nossos fornecedores. Então, tem uma importância muito grande, né? Muito mais abrangente do que simplesmente ganhar uma licitação lá e fornecer. Isso tem esse contributo com todos os impostos, tudo, né? O impacto. Isso é um ganho muito grande para o município e para o estado, né? Não podemos esquecer que estamos dentro de Sorocaba, dentro do estado de São Paulo e dentro do Brasil. Estamos terminando o terceiro bloco, hoje é recebendo o Cirei Matos da JCB do Brasil e já voltamos. Agora em Sorocaba e região, o complemento que faltava para a sua vida profissional. Para você, não vai existir distância para buscar o conhecimento. A NR Consult, com sua inovação, está levando o conhecimento até você. Todos os cursos para informática e treinamentos. Isto é o ônibus escola, onde você vai adquirir a sua capacitação profissional sem precisar sair da sua empresa. O ônibus escola contém sala de aula integrada com um computador por aluno. Uma inovação da NR Consult, levando o conhecimento até você. NR Consult, treinamentos corporativos. Peru, império de tesouros escondidos. Não veja o filme. Viva-o! Desfrute de comodidades de elevado nível. A gastronomia mais requintada. Imponentes cenários repletos de magia e fantasia. E a diversão que apenas pode encontrar aqui. No Peru, império de tesouros escondidos. Está procurando um lugar agradável e aconchegante onde você pode levar sua família? Você encontrou a Pizzaria Ramal 10. Pizza de alto padrão com melhor preço. Aqui temos rodízios de terça a domingo. E essas pizzas são tão gostosas que vão saborear a sua vida. Um lugar com bom atendimento e estrutura de alto padrão. Mas com o preço que você pode levar todos para brindar os melhores momentos. Pizzaria Ramal 10. Rua Aparecida, 1361. Delivery, 3233-9301. Pizzaria Ramal 10. A Extratos da Terra está inovando cada vez mais em favor da beleza. Recebemos o Lipofeme Magic 3C com a evolução da nanotecnologia. Você retira celulites e gorduras localizadas. Também conheça o Pro Vegetal, o creme de massagem estética corporal, drenante, pré e pós cirurgia. Além dos nossos produtos que inovam o seu ser e iluminam a sua beleza. Você merece ser tratada com produtos de confiança. Use Extratos da Terra. Avenida Coronel Nogueira Padilha, 227. Telefone 3227-5215. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Festa de 15 anos, bodas de ouro, aniversários, casamento ou outra comemoração. Onde fazemos a festa e você só comemora. Bufê com pizza. Eles vêm com toda a sua estrutura. Mesa, cadeira, talheres, a decoração. Pizza de todos os sabores. É feita na hora. Sua festa sem sujeira, com praticidade e com seus convidados satisfeitos. Faça com pizza. Festa com pizza atualmente é a mais eficaz e mais barata para você oferecer. Bufê com pizza. Ligue 3017-5812. Com 16 anos de tradição, a churrascaria Boi Branco é a mais tradicional de Sorocaba. Com o melhor rodízio de carne, aqui você encontra sistema self-service, bufê de saladas, bufê de pratos quentes e bufê de sobremesa. Conquiste aqui o seu cartão de fidelidade e ganhe o seu rodízio. Comemore seu aniversário no Boi Branco com mais quatro pessoas e ganhe o seu de presente. O lugar mais tranquilo da cidade, conhecida como a churrascaria da família. Vamos comer um churrasco? O Boi Branco te espera na rodovia Raposo Tavares, quilômetro 105, sentido Araçoiaba da Serra. Telefone 3222-2838. Existem detalhes da nossa vida que fazem toda a diferença. Esses detalhes têm que estar também em nossas roupas. detalhes que enriquecem, trazem superioridade, detalhes que marcam. Estão em ZUG. As ações da JCB na comunidade estão distribuídas em projetos para crianças e adolescentes. projetos de apoio comunitário, projetos de incentivo à cultura e ao esporte. Trazendo benefícios mútuos, diretos e indiretos, para a empresa e a sociedade. Desse modo, por que você acredita que essas atitudes não são incorporadas pelas demais empresas, principalmente da nossa região? Tem várias empresas que aplicam, destinam parte dos seus impostos para projetos sociais. Eu acho que muitas vezes falta um pouco de explicação, de informação de como isso pode ser feito e, em outros casos, falta um pouco de motivação de ver a realização dos outros projetos. Tem certeza que qualquer pessoa que veja a destinação sendo bem feita, ela vai acabar se motivando um pouco a entender um pouco mais como funciona e vai começar a fazer. Porque funciona direito, precisa conhecer o projeto que vai receber a destinação, precisa conhecer o sistema como se destina. E eu acho que, a partir do momento em que você conheça, é mais fácil você destinar diretamente do que deixar o dinheiro ir para os cofres públicos. O retorno econômico é relativamente fácil de se medir, bastando as técnicas já consagradas, já estamos falando de contabilidade. Já o retorno social é um assunto mais complicado, a falta de pessoas devidamente capacitadas para essa função pode ser um dos motivos de recusa das empresas a investirem em projetos sociais? Pode sim, porque a questão de gestão de projetos sociais é um negócio relativamente novo no Brasil. Porque você tem muitas pessoas com boa vontade, com ideias, às vezes uma pessoa tem um problema na família, ela abre um projeto social relacionado àquele problema, mas ela não sabe como gerir um negócio. E é esse gerir um negócio que vai dar sustentabilidade para os projetos. E tem uma diferenciação de incentivar um projeto e fazer caridade, que as pessoas eu acho que confundem um pouquinho. Porque muitas vezes você faz a caridade e você destina um dinheiro ou doa, mas aquele dinheiro não vai ser empregado da maneira que vai ter uma abrangência e vai cuidar de uma parte social, seja ela esportiva ou seja ela cultural. Não é isso. E muitas vezes as pessoas veem apenas o imediato, preciso resolver esse problema agora e preciso de tanto. Aquele tanto vem e resolveu o problema, mas o outro problema vai surgir semana que vem ou mês que vem. Então precisa de um planejamento e a partir desse planejamento você começa a estruturar projetos. Tanto é que tem projetos que nascem hoje e depois de um ano, dois anos, eles não têm condições mais de continuar. É porque às vezes também a gente vê projetos superfaturados no sentido de superfaturados com merchandising em revistas, em outdoor, em várias questões. E realmente você fica pensando por que esse dinheiro não está sendo investido na base, não está sendo investido na família, não está sendo investido na criança, no idoso, mas sim está sendo investido muitas vezes em uma publicidade para muitas vezes destacar o presidente daquela entidade ou superfaturar aquela entidade. Eu vejo muito isso e às vezes eu fico pensando, como é que as empresas investem e não percebem, e muitas vezes associações importantes fechando as portas. É o mais fácil você destinar ou dar dinheiro para aquele que você conhece, que já fez bastante propaganda. E muitas vezes boa parte da propaganda, se fazer um anúncio num programa que seja mais de audiência, custa caro. E boa parte daquele valor que foi destinado, que foi doado, ele vai para a propaganda. Ela vai firmar a marca, o nome do projeto na memória de quem está assistindo, mas boa parte dela está indo justamente para a propaganda. E muitos projetos estão bastante longe da gente. Eles estão no Rio de Janeiro, ou estão em Brasília, ou então estão em outro lugar, que você não vê o resultado. Então, muitas vezes, pela facilidade, porque já conhece aquele projeto, eu acabo doando no banco. Para ele. Estivemos aqui hoje recebendo Cílio Neymar, da JCB do Brasil, casado com a Elaine, pai da Bruna. Um homem que, além de todos os seus compromissos profissionais, despende seu tempo com muita responsabilidade por causas sociais. Uma pessoa que está preocupada no seu dia a dia, como que o outro está vivendo. Uma pessoa que sai do conforto da sua casa, sai do conforto do seu escritório e vai, sim, buscar alento na vida dessas pessoas que muitas vezes estão desprezadas. Que festeja hoje uma pessoa que ele ajudou e que conquistou um título, título esse sul-americano, né? E que demonstra que querer é poder. E saiu lá de trás, numa infância difícil, humilde, mas com base. E isto é Cílio Neymar, que revelamos um pouquinho mais para vocês. Cílio Neymar, muito obrigado. Foi um prazer ter recebido você aqui no nosso programa. Para mim é uma honra. Obrigado. E qualquer dado que você tenha pedido a nossa entrevista, você pode acessar www.juniormosco.com Ou ainda nos acompanhar pela nossa fanpage. Temos os nossos programas no Youtube. Ou também você pode assistir diariamente o nosso programa, se você não tiver o canal 7 da NET, pela TV com Sorocaba. Uma boa noite, até o nosso próximo programa. E lembrando, se você não marcou sua viagem de férias ainda, dá tempo. Corra até a Trajetos Turismos, Trajetos Turismo, e vamos viajar junto com o Junior Nosso. Boa noite. Boa noite. É verdade, veio uma porta muito fechada. Programa Júnior Mosco revela oferecimento Trajeto Turismo N.R. Konstantin, Estratos da Terra. Legenda Adriana Zanotto